Fala galera do canal, beleza? Aqui quem fala é o Cristian de volta com mais um episódio de Kirby Sejam muito bem-vindos e vamos aqui continuar a nossa aventura no Mundo 4 Hoje nós vamos estrear no Mundo 4, primeira fase aqui, Mundo de Gelo Vamos começar, antes de mais nada peço pra vocês deixarem um gostei no vídeo pra não se esquecer Se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito Ativar o sininho de notificações pra não perder os próximos vídeos, lives e novidades do canal E recomendar, compartilhar esse vídeo para que mais pessoas possam conhecer o canal E o Youtube recomendar cada vez mais e mais o vídeo, o conteúdo ao todo do canal, beleza? Dito isso e feito isso, bora jogar, bora pra jogatina Fase número 1, estamos no Alpes Açúcar Primeira fase contém 3 engrenagens, vamos tentar coletar todas, vamos tentar né? Não custa nada tentar, não é? Fase muito linda, né? Pra variar, né? Todas as fases daqui são lindas Eita Eita, parece o Naruto ali, mano Aqui em cima não tinha nada, né? Não tem nada aqui Mas sei lá, não gostei muito desse poder aqui, né? Olha aí Beleza 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 Vamos ter que pegar O poder do gelo Ah, sacanagem, mano E agora eu preciso do poder do fogo Vamos abrir ali Vamos lá, tem que ficar revezando aqui a bagaça agora Opa Opa E eu gostei Aí eu vi valor Aí eu vi vantagem, né? Valor não Não, não gostei desse poder não Tiozinho Olá Próxima tela Caraca Eu vi montado no bicho Nossa, aqui é bom Isso aqui é muito bom Isso aqui é muito bom Isso aqui é muito bom Boa 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 Aí, GG É muito apelão, né? Esse canhão Caraca Caraca E agora, hein? Calma Calma Ah, é? Isso aqui é muito Donkey Kong É Opa Tem coisa aqui em cima, mano Aê Boa Eu vi um buraquinho ali Eu falei Opa, opa, opa Como é muita burrice em mim, hein? Olha lá, mano Que lega Esse Klei É muito apelado Eu vi um buraco Eu vi um buraco 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 Muito bom, muito bom. Ai, caramba. Vamos lá. Do nada, senhora. Agora de negra. Tem alguma coisa ali embaixo. Olha lá, a engrenagem ali. Achei, hein? Achei. Ah, caramba. Tá, e como é que eu... Ixi. Calma lá, tio. Como é que eu faço pra ele ali embaixo agora, hein? Agora me lascou. Nossa, mano. Para que os inimigos dão muito respawn, sabe? Vamos tentar. Não dá, mano. Ah, aqui eu voltei tudo. É, sinto muito, mas... Não consegui. Eu só tô apanhando à toa aí. Ah, eu não consigo ir ali, não. Ah, eu não consigo ir ali, não. Bom, vamos continuar. Infelizmente, não é sempre que a gente vai conseguir fazer tudo, né? Ah, eu queria o poder dele ali. Olha aquele do chicotinho. Sabe o chicotinho? Isso aqui. O que é isso? Ah, era o do cowboy, mano, eu não gosto desse Não gosto desse poder aqui Ó, o final da fase tá ali, mas... Mas tem vida ali, mas... Ah, acho que dá pra pegar por aqui, ó Assim, ó Não consigo voltar agora? Acho que não, né? Não dá Por quê? Porque aí eu ia tentar pegar aquela engrenagem final lá Mas não dá, infelizmente Pegar a vida aqui E aí passamos aqui, então A primeira fase que já ficou faltando A última engrenagem A gente até localizou ela Mas foi difícil de... De conseguir Aí, ó, já deu ruim aqui também Mas, ó, tô com 39 vidas, galera Quase 40, não preciso de mais vida Pô É desnecessário Então, vamos lá Primeira fase, beleza Segunda fase, desbloqueada E vamos lá Vamos jogar aqui, então A segunda fase E ver no que vai dar Vamos ver Lembrando que é a primeira vez Que eu tô jogando esse jogo E é a primeira vez Que eu tô trazendo ele aqui pro canal Eu quero agradecer a todos vocês Que estão acompanhando essa série aqui Deixa aí nos comentários Sugestões para novos jogos O que você tá achando desse jogo? Você já jogou? Já conhecia? Ou tá conhecendo agora? Ah, no canal! Caralho, mano, tá? Olha que foda aqui, hein? Cheio de ninja, viu? Cheio de... Uns inimigos ligeiros O que eu vou correr, ó? É, vida louca aqui Ah, garoto, olha aqui Tá, agora eu me lasquei, né? Bom, vai conseguir Eu não vi quantas engrenagens aí nessa fase Acho que são três, né? Dá um quatro Um quatro ali Corre, corre, corre Agora corre Ai, 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 ai Caraca, mano Joguei longe Joguei longe Joguei longe, bicho Nossa, me acertou É o seguinte, hein? É que eu vou precisar daquele poder de fogo Tem que correr, não será, mano? Aí consegui Deu tempo, mano Tinha que ir rápido mesmo GG Tipo um bônus aqui Sei lá Com certeza vai ter uma engrenagem aqui Tem mesmo, ó lá Ah, mano Não acredito nisso Perdi, mano Perdi Se eu sair daqui, ó Não vai ter porta alguma Normais Nossa, tem que fazer Todo rolê de novo ali, hein? Pelo menos eu já Vem aqui, cara Já vou ter liberado o caminho aqui, ó Corre, agora você corre Corre, falei Corre, corre, corre Aí, boa Deu tempo de sobra agora Bom, faz o seguinte Eu vou jogar fora esse poder Vou sugar o poder do ninjinha ali Quem sabe isso dê certo Ah, mano Acredito que ele morreu ali no espinho Ah, vai se lascar Bicho burro, mano Nossa, o cara morreu sozinho Nossa, que anta, mano Vamos lá Última tentativa Terceira e última tentativa Ou melhor Nenhuma tentativa, né? Porque eu não consigo quebrar ali Legal Parabéns Olha aí Merda Essa aqui também vai ficar faltando A primeira engrenagem Super bom, ó A gente começa a progredir no jogo Começa as coisas a ficarem difíceis E... Tudo que a gente fazia de 100% A gente não faz mais Nossa, mano Olha a minha vida Olha o estado que ela está Ela se encontra Olha aí, ó Por baixo aqui, ó Pega aqui Pega a vida aqui É disso que eu estou falando Vamos pegar Essa aqui está com a vida boa Aí Bom, vamos pegar Pelo menos uma engrenagem Na fase, né? Eu acho que vai ter uma aqui Aí Consegui Boa Peguei Essa foi de boa Vamos lá Vamos ver Ih, acabou Poder da terra aqui, né? Essas estátuas que ele vira É muito da hora Bom, a primeira engrenagem Já perdemos A segunda Conseguimos coletá-la Vamos ver o que nos resta agora Ih, lasqueira Calma lá Opa, calma lá Quem tem coisa aqui atrás Escondida? Ah, é o poder do Esse poder aqui Ó, que louco Que louco Que louco, cara Sou imparável Curve Preda Lasqueira Calma lá Calma aí Ah, não vou me arriscar Para pegar aquilo ali, não Você está doido? Nossa, que susto, mano Obrigado, amigão Ele salvou mais uma vez Ele salvou mais uma vez Vai, 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 vai Nossa, que que é um esquilo isso Agora acho que vou pegar esse aqui Tem um bozinho aqui, né? Mini-boss Mini-boss Quer dizer, mini-boss Não, não, não Vai, vai dar uma matelada Marretada Pega lá, pega lá, pega lá Corrada nele, ai e isso é doido um barulhão aqui o poderzão mano poder da marreta agora em ó e não era aqui né e aí e aí o martelo gigante aqui que 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 fez ah tá vai aqui vai aqui vai aqui vai aqui ah você não quer aqui e aqui e aqui e aqui e caraca Kralana! Mudou tudo aí. Olha aquele leite aí. Nossa! Não deu tempo! Mais uma? caramba, então será que estou fazendo errado? Ih, deu ruim. Tem que fazer com que ele taca a estrela. Pusada. Ah, agora ele não vai vir aqui. Ah, mano. Vai acabar o tempo do meu poder. Agora, agora, agora deu. Quarta estrela. Nossa, deu ruim, mano. Eu não estava entendendo o que tinha que fazer aqui. Sério. Bom, beleza. Aqui abriu o portal lá para pegar as duas últimas engrenagens. Vamos lá, então. Sinal que a gente já está no final da fase também, né? Vamos lá. Vamos ver se vai dar bom aqui. Ih, tem que levar a chave comigo, hein? Ah, tá. Tem que ir abrindo o caminho. Entendi. Não, mano. Caraca, mano. Quase perdi. Você está louco, cachoeira. Não, meu filho. O que você está tentando fazer? Olha isso. Que pulo de merda. Ah lá. Ah, vai pulo de bosta. O que é esse, mano? Joga lá. Ah, já era. Já era. Primeira vez que perdi essa bosta, mano. Vai morrer esmagado aí. Dá para ir de novo? Pô, esse desafio aqui é chato, hein? É chatão. Pelo menos, né? Pelo menos isso. O portal não fecha quando perde. Vamos, vamos. Vamos lá. Simbora. Negócio chato. Está mó rápido ali o negócio. Olha, aqui tem que ir com calma, mano. Você vai te lascar aquilo ali que eu não vou pegar, não. Pegou, pegou. E aí, gente. Nossa, isso é louco, gente. Cadê a ideia? 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 Insanidade, galera. Ah, a porta está aqui, mano. Eu achei que tinha que descer, mano. Nossa. Poder do fogo, mano. O poder do ninja aqui, vai. O que é isso? Caraca. Caraca. Vamos lá. Vamos quase vencendo ele. Venci. E aí, boa. Bom, faltou a primeira, aquela lá. Essa aqui, pelo menos, a gente conseguiu coletar. Desafio deveras difícil esse aqui, hein? Muito mais que os anteriores, né? A tendência agora é só ficar um pouco mais difícil as coisas, né? E aí, os rages vão aparecendo também, né? E aqui, chegamos ao final de mais uma fase aqui do mundo... Mundo 4, né? De neve. Tem o salto ali ainda, né? O salto bônus. Que eu nunca mais acertei. Uh, consegui lá no 1 agora, hein? Só porque eu falei. Bom, pelo menos uma vez na série, consegui chegar no número 1 ali, ó. 30 estrelas. Vida full ali pra encher. E é isso que ganha, né? Não era demais. Maravilha, liberamos agora a fase número 3. As 45 esferas de energia encontradas bloquearam o desafio do super salto. Essa é uma fase especial para um jogador. Ok. Então, galera, na próxima... No próximo vídeo, né? No próximo episódio de Kirby, nós vamos continuar a fase número 3 aqui no mundo 4. Aqui no Alpes Açúcar. Esse mundo de gelo aqui. Mundo açucarado. Beleza? Então, eu venho agradecer a todo mundo que assistiu esse vídeo até aqui. Vou ficando por aqui. Um bom jogo a todos. Até a próxima. E tchau, tchau. E tchau, tchau. E tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto